A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto É tudo tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira calçadinho Bota um fio dental Morena você É tão sensual Tira calçadinho Bota um fio dental Morena você É tão sensual Na areia nosso amor No rádio nosso som Tem magia nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.